Vamos lá para a informação, a Secretaria Municipal da Assistência Social de Aracaju, atenção, está convocando uma coisa muito importante, presta atenção aqui, convocando todos os usuários que recebem o benefício da prestação continuada. É o BCP, Benefício de Prestação Continuada da Lei Orgânica da Assistência Social, para que compareçam em um dos 16 Centros de Referência da Assistência Social, para que realizem a atualização do cadastro, os dados cadastrais, ou até fazer a inscrição para ter esse benefício. E para isso, vamos voltar com o nosso Bruno Cavalcante, porque a informação é muito importante. Bruno, por gentileza, pois não, meu irmão? Oi, Sérgio, bom dia mais uma vez, estamos de volta. Para falar desse benefício, como você mesmo disse, é o benefício de prestação continuada, onde esse benefício, Sérgio, é voltado para dois públicos específicos, os idosos e as pessoas com deficiência. Para ter uma noção, Sérgio, a gente conversando aqui com a parte da assistência social da Prefeitura de Aracaju, 8 mil pessoas, mais de 8 mil pessoas estão para receber esse benefício. 5 mil já foram cadastradas, mas ainda falta completar essa quantidade, uma faixa de 2.600 mais ou menos. Sobre esse assunto, eu vou conversar aqui com o secretário de assistência social da Prefeitura de Aracaju, Antônio Bittencourt. Secretário, bom dia para o senhor. É um benefício que ajuda bastante na vida dessas pessoas, dos idosos e de pessoas com deficiência, mas que ainda precisa ter esse cadastro. Bom dia, bom dia, Sérgio, bom dia a todos que estão me ouvindo. São aproximadamente 20 mil pessoas que são beneficiadas em Aracaju. Em torno de 20 milhões de reais é depositado anualmente com esses benefícios. E a gente está fazendo um processo de recadastramento, uma demanda apresentada pelo governo federal, que iniciou o final do ano passado, o iniciozinho desse ano, e que vai até dezembro desse ano agora. Desses 20 mil, 8 mil pessoas aproximadamente precisavam ser recadastradas até então. E falta disso daí algo em torno de 2.600 pessoas. Nós pedimos que essas pessoas se dirigam ao CRAS mais próximo da sua residência, façam lá o seu cadastramento, porque caso não haja esse cadastramento, pode incorrer na possibilidade de perder o benefício. Secretário, quais são esses benefícios que são oferecidos para esses dois grupos? Olha, nesse caso em particular é um salário mínimo, né? Que é pessoas acima de 65 anos e pessoas com deficiência, que estejam em estado de vulnerabilidade social. Ou seja, que a família tem uma renda até um quarto do salário mínimo. Essas pessoas se cadastram lá no CRAS da próxima sua residência e fazem um agendamento no INSS. Uma série de condicionantes, uma série de critérios são analisados para que eles possam ter acesso a esse benefício. Repito, em Aracaju há aproximadamente 20 mil pessoas e essas pessoas precisam fazer o recadastramento. Uma dificuldade também que vocês estão encontrando, as pessoas que fazem o cadastro, Sérgio, colocaram o endereço, mas depois, com o decorrer do tempo, mudaram o endereço e não realizaram essa mudança. E isso também tem que chamar a atenção, né, secretário? Exatamente. Algumas pessoas fizeram o cadastro, já tem um ano ou um ano ou mais, modificaram o endereço e não retornaram lá no CRAS para fazer a atualização desse cadastro. Portanto, nós temos dificuldades nesse contato. Por exemplo, pessoas também que precisam fazer o cadastro, que estão com problemas de saúde, problemas de mobilidade, que impeçam a sua condição, é preciso que alguém da família vá até o CRAS, nos informe para que um dos cadastradores, cerca de 30 cadastradores, uma dessas pessoas possa ir até essa residência e fazer esse cadastro. Ou seja, a pessoa que tem um deficiente em casa, que tem dificuldade de locomover, ou esteja acamado, a família pode ir lá no CRAS, que vai uma pessoa para fazer esse cadastro. Exatamente. É isso que a gente apela, porque tem pessoas realmente nessa situação. Agora, nós precisamos saber quem são essas pessoas, onde estão essas pessoas. Portanto, é preciso que um dos parentes vá até o CRAS, em que essa pessoa está cadastrada, para que a gente possa cuidar dessa demanda. Um dos cadastradores, repito, nós temos algo, 30 cadastradores, que ele possa ir na residência dessa pessoa e efetuar o cadastro. Também tem que ficar ligado no prazo, né, secretário? Porque pode perder esse benefício decorrente ao mês de aniversário. O que o senhor explicar sobre isso? Certo. Meramente por organização, nós colocamos que a pessoa deveria ir, e informamos nas redes sociais, informamos em carros de sons na comunidade, para que as pessoas fossem, meramente, por organização no mês do seu aniversário. Muitas pessoas já passaram o aniversário e não foram, né? Mas mesmo essas pessoas, o prazo estará aberto até o final desse ano, até dezembro desse ano. Portanto, se você, que teve aniversário em janeiro e não foi fazer o seu recadastramento, está aberto, ela precisa fazer o recadastramento. Agora, insisto na necessidade disso, tendo em vista que é um benefício, né, para pessoas em extrema situação de carência, e que se essa pessoa não fizer isso, incorrerá na possibilidade de perder esse benefício. Secretário, muito obrigado pela sua participação e pelas informações. Eu volto com você no estúdio, Sérgio. Obrigado, obrigado, Fábio. Obrigado, Bruno. E o que eu mais gosto no Balão Geral é essa prestação de serviço. Se tivesse que escolher, eu escolheria essa prestação. Bruno, muito obrigado, obrigado a você. E realmente, esse benefício de prestação continuada, esse benefício é fundamental, são mais de 1 milhão e 300 mil pessoas. Então, é um negócio muito sério, você precisa prestar muita atenção. A inscrição é importante porque ela vai realmente beneficiar essas pessoas e que elas acessem outras políticas públicas. Isso que é mais importante. E estabelecendo também essa base de dados de todo esse pessoal. Estamos falando de mais de 1 milhão e meio de pessoas. E aqui na nossa Aracaju, também mais de 20 mil pessoas. Está certo? 8 horas e 26 minutos.